Música 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 Qual é seu nome? Olha estranho né? Seu nome Música 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 Tem que achar o cara que falar ele pra ele. Alguém aqui entende alienígena? Levanta a mão. Quem entende alienígena? Levanta a mão. Muito bem. Peraí. Peraí. O guardião, arrebenta ele. Calma. Não fala pra ele acalmar. Fala pra ele. Fala pra ele acalmar. Não, peraí. Peraí, peraí. Tá uma confusão aqui. Guardião, peraí. Criancinha tá... Senta aqui, ó. Ele tá bravo. Guardião, peraí. Peraí, peraí. Peraí. Guardião. Chega aí, Guardião. Tá confusão aqui. Guardião. Tem que parar. Ele tá brava lá. Peraí, velho. Peraí que tá confuso aqui, ó. Guardião. Guardião, vem cá, ó. Não, não. Guardião, por favor, vem cá. Guardião, vem cá. O que que tá acontecendo? Vem cá, vem cá. Peraí. É isso que quer receber a multa. É mil reais. Tu quer receber a bagaça da multa, né? Vem cá. Tem que assinar. Tem que assinar. Vem cá. Vem, vem. Tem que assinar. 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 Chega aí, Guardião. Vamos, vamos. Peraí que ele tá com uma crise aqui. Cuidado ele. Cuidado. Ele quer falar. Ele quer atacar. Cuidado. Ele quer atacar. Cuidado. Ele quer atacar quem? Ele quer atacar quem? Ele quer dominar a terra. Dominar a terra. É. Ele quer atacar quem? 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 Ele está conseguindo. Fala pra ele. Não, não, não. Fala pra ele. Tem que ser a língua dele. Peraí, peraí. Pergunta pra ele. Quantas navis ele veio? Pergunta. Quantas? 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 Fala pra ele. Fica calma. Fica calma. Fica calma. Vem cá, ó. Vem cá, vem cá. Peraí, peraí. Não, não, peraí. Pergunta. Fala pra ele que tem mulheres grávidas, criancinhas, pra ele acalmar. André. Não, peraí. Não, peraí. Fala pra ele que tem criancinhas. Não, peraí. Fala pra ele que tem criancinhas, mulheres grávidas. Fala pra ela. Não, peraí. Você quer filma, não. Isso. Aí, acalmou. Aixi, axi. O que ele falou? Ele quer comer Perigo Ele é perigo Ele quer dominar Onde ele parou as naves? Pergunta para ele Onde estão as naves? Está tudo aqui em cima Está tudo aqui em cima Então pede para ele sentar Fala assim sempre É Chico É Chico É Chico É Chico Só para o seguinte Você tem que ajudar a gente Vem cá Vem cá Ela está montando aqui Vem cá Ele está muito bravo Se eu falo para ele assim Durma ele não entende Só que você tem que falar Se você falar na língua dele Aí você vai salvar o planeta Ele vai Entrar hipnose Não, não, não Não, não Mais uma vez Agora foi Uma sala de palmas Não, não, não Não, não, não Tchau, tchau.